Oi, meu nome é Angélica, eu sou artista visual e eu tenho muita vontade de compartilhar coisas relacionadas à arte, ao artista e esse processo que é você se reconhecer como artista, sabe? Dizer, eu sou artista, vou fazer arte, sabe? Porque a gente sempre tem a mania de se comparar, não acreditar na gente mesmo, sabe? E eu passei por esse processo e eu luto com isso o tempo todo, de comparação, de não se achar capaz, então eu queria bater esse papo aqui com você, pra gente se conectar e trocar figurinha aqui E daí eu queria contar um pouquinho de como foi esse processo pra mim, sabe? De como que eu me joguei na arte de vez, como que eu me reconheci como artista Eu sempre gostei de desenhar desde criança, então eu acredito que muita gente fala isso, né? Que desde criança desenhava, que não sei o que Mas realmente, eu passei a gostar de desenhar porque eu achei um desenho no lixo da escola e era um vestido Eu comecei a praticar desenhar a partir desse desenho E aí também comecei a brincar com as letras, eu mal sabia que o nome disso era lettering Depois que eu fui descobrir, sabe? Que esses gostos que a gente tem, essa facilidade que a gente tem pra algumas coisas Pode ser o seu talento, o seu dom, sabe? E eu bloqueei essa parte na minha vida Porque, por exemplo, na escola não tinha muito incentivo à arte As pessoas só falavam pra você ser médico, veterinário, etc, etc, né? Então eu tive dificuldade de dar continuidade nisso e enxergar que isso era parte de mim Daí eu entrei pra faculdade, né? Ganhei uma bolsa, graças a Deus, de artes visuais Mas eu escolhi a faculdade, eu mal sabia o que era artes visuais Mas eu achei que era um pouco a minha cara, né? E eu comecei a me apaixonar por fotografia, por vídeo e tudo mais Só que eu achei que era isso que era a minha praia A minha praia era fotografia, ser fotógrafa, ser vídeo Só que eu tava num momento muito complicado E eu tava meio que sem rumo, sem saber pra onde ir Eu falei, Deus, o que vai ser de mim? E cara, eu não sei qual a sua fé Mas eu estava nesse momento aí de crise existencial E falava pra Deus, o que você quer que eu faça? Você quer que eu cante? Você quer que eu seja do vídeo? Eu sempre tinha essa mentalidade que eu deveria focar Porque eu gostava de muitas coisas Uma frase que entrou no meu coração foi Você nasceu pra influenciar E aquilo foi tão perfeito Se encaixou tão bem na minha mente Que é como se eu tivesse sido colocada no meu lugar Dentro da minha identidade E aí, passou um filme na minha cabeça Eu comecei a lembrar de como era a minha vida antes Como as pessoas me usavam de referência pra algumas coisas E eu fui começando a entender Que aquilo era uma facilidade minha E aí eu ouvi muito forte assim na minha cabeça Volte a desenhar e comece a pintar Gente, é sério mesmo Eu não pintava, não tinha experiência com pintura Não gostava do meu traço Eu detestava o meu traço Porque o meu traço é bem rabiscado E eu achava que pra desenhar a gente tinha que ser perfeito Talvez esse foi um dos motivos pelo qual eu desisti total de desenhar De continuar desenhando no processo E eu achava que pra desenhar a gente tinha que ser perfeito Sabe aqueles desenhos realistas? Eu achava que tinha que ser realista Porém, nesse dia, eu desenhei um leão Do jeito que ele saiu E fiz ele todo colorido E cara, eu me senti realizada Eu postei esse desenho E no que eu postei esse desenho Veio uma menina conversar comigo Que nem mora aqui na minha cidade Ela queria comprar o desenho Eu falei, meu Deus, ela quer comprar uma folha de sulfite Porque é do outro lado Inclusive eu acho até que tinha um desenho, se eu não me engano E ela comprou, pagou em prestações E ela disse pra mim que quando ela olhasse aquele desenho Ela queria se lembrar de que tudo ia ficar bem E eu fiquei tão feliz com isso E motivada E eu entendi, assim, no meu coração Que aquilo foi um sinal E desde então eu comecei a praticar desenho E no processo, gente Tem uma coisa muito linda no processo Que eu gostaria de compartilhar com vocês É no processo que você se encontra É no processo que você aprende sobre autoestima É no processo que o sentido da sua existência começa a aparecer E foi uma das coisas mais lindas A experiência mais linda que eu tive comigo E de acordo com a minha fé Com Deus Então, eu acredito que cada um tem a sua vertente na arte Tem a sua identidade a ser encontrada Então não adianta você ser artista E você querer se comparar Não existe comparação na arte Eu acredito que o que mais o artista deve desejar É buscar melhorar a sua técnica É buscar se conhecer através da técnica Se conhecer através dos erros Nunca diga que você não consegue Se você tentar, você consegue E é óbvio que o resultado não vai ser igual o da outra pessoa Vai ser o seu resultado E é aí que você vai descobrir que tem alguma coisa pra passar pra esse mundo Todo mundo tem algo a dizer Todo mundo E uma coisa que eu aprendi essa semana É que não queira estar perfeito Não queira saber tudo pra você começar a compartilhar Você já tem alguma coisa Você já pode compartilhar essa coisa Entendeu? Então, acredita mais em você No que você tem Se você tá começando agora Se você tá no processo, né? Daquela... De se descobrir Continue É só isso que eu posso te dizer É você quem vai plantar em si mesmo Conhecimento Prática Amor próprio Uma coisa que eu aprendi também no processo É que é super possível você gostar do que você faz E quando você se apaixona pelo que você faz As pessoas enxergam isso Você quer ter valor Você tem que mostrar valor E as pessoas enxergam isso através do processo Então, esse é um pouquinho da minha experiência Com a arte Eu quero compartilhar mais coisas aqui Eu quero falar sobre aquarelas Sobre telas E se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho Talvez eu deixe aqui na legenda Ou eu deixe aqui mesmo no vídeo Se você é artista e tá começando Eu só posso dizer pra você Vá em frente Não desista de você Você é totalmente capaz Você consegue E é isso E é isso